Oi gente, tudo bom? Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. E a pessoa desapareceu, mas a pessoa voltou. Um bom filho a casa torna, né? Não é mesmo? Gente, seguinte, fiquei sumida por problemas de saúde, mas tá tudo bem. Ao longo do vídeo eu vou contando o que aconteceu. E eu vou contando também algumas coisinhas pra vocês. Enfim, eu vou conseguir compartilhar com vocês tudo que eu tava pretendendo criar e fazer pra vocês, né? Além de uma maquiagem maravilhosa só usando produtos da Avon, eu vou usar pó, eu vou usar base, eu vou usar blush, batom, pasmem, que eu vou fazer um molho usando só pó também da Avon, que vocês vão amar, eu tenho certeza. Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, se você quer de paraquedas aqui por causa da Avon, leve no canal, tem muito conteúdo aqui, seja muito bem-vinda. Vamos lá pro vídeo de hoje, roda a vinheta. Vamos começar então essa maquiagem higienizando a pele, né? Como sempre, tirei uns pelinhos da sobrancelha, porque eu estava assim, um desastre, gente, um desastre. Eu vou usar um hidratante na minha boca, inclusive, gente, eu testei, deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês. Ai, tá tudo longe. Um produtinho que a Ruby Rose me mandou, que é um esfoliante labial, eu nunca tinha usado, eu adorei. Minha boca hoje, ó, ela tá fininha, só que ela tá um pouquinho seca, daí fica mais rachadinha. E aí ela me mandou todos os lips balms que eles lançaram agora. Tem os de cores, ó. Tô até pensando em fazer uma maquiagem, porque assim, Ruby Rose eu vi as minhas pressas. Eu não gosto muito de lip tint. Mas aí eles criaram este balme mágico, que eles têm cor. Então deixa a boca rosadinha, meio avermelhadinha. Eu adorei. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo criando uma make pra usar com esses balmes, sabe? O que vocês acham? Vocês vão comentar muito nesse vídeo hoje, porque eu vou falar de vários assuntos, então eu quero muitos comentários, viu? De todos os assuntos. Pra hidratar, eu vou usar esse Glossy Balm Hidratante com óleo de avocado. Eu acho que avocado, gente, é alguma coisa de abacate. Só se eu estiver muito louca. Parece um óleo de coco, ó. Igualzinho. Eu vou aplicar aqui na minha boca, que olha, coitada, tá seca. Nossa, mas eu nunca tinha usado esses esfoliantes labial. E eu amei. Passei na família inteira. Fiz o teste na família inteira e postei lá no meu Instagram. Todo mundo esfoliando a boca. Como eu falei pra vocês, a gente vai usar só produtos da Avon, né? Os que eu tenho aqui e os que eu gosto. Porque eu sei que a Avon tem uma imensa linha, né? O problema dessas marcas é que as bichas lançam um negócio, a galera gosta e eles esgotam. Daí, tipo, não tem mais. Então eu procurei alguns produtos que eu acho que sempre tem, tá? E que também eu uso, né? Eu vou começar a hidratação com esse produtinho aqui. Eu já falei dele aqui pra vocês, mas é basicamente um triplo ácido hialurônico. Ele se chama Concentrado Facial Preenchedor de Rugas. Tem um modo de uso no Verso, que pede pra você aplicar duas vezes ao dia. Pela manhã e à noite. E é pra você aplicar uma gotinha do gel na palma da mão e espalhar com as pontas dos dedos. Espalhar em movimento de baixo pra cima e de dentro pra fora. Evitando a área dos olhos. Ele é um produto caro, não é um produto baratinho. Porém, gente, eu gosto bastante dele. E eu tenho ele pra usar em atendimentos também. Só que assim, fala pra espalhar na ponta dos dedos e eu coloco umas gotinhas aqui, ó, no meu rosto. Porque eu uso ele também pra pré-make. Eu gosto da fixação, apesar de ele não prometer isso, tá? Eu gosto dessa fixação que ele tem. Que ele deixa mais resistente também. E porque é um tratamento. E eu tô com algumas linhas aqui que me incomodam um pouco. Aí, resolvi comprar ele pra ver se eu vejo alguma diferença. Uma vez que eu vou comprar primer da Avon, ou não vem, ou não tem, ou eu esqueço. Então, eu nunca compro. Mas vocês me indicaram um lá da marca. E eu vou... Eu até anotei pra poder comprar. Mas eu realmente não tenho nada. Então, eu vou usar este primer novo da Ruby Rose, né? Que também contém ácido hialurônico, viu? É um primer hidratante enriquecido com ácido hialurônico. O que prepara a pele, minimiza a aparência dos poros e auxilia na duração da make. Mantendo a pele sedosa, hidratante e com vício. O ácido hialurônico é um ativo com propriedades hidratantes e suavizantes que ajudam a minimizar a aparência das linhas finas. Agora, a gente vai pra base. Hoje, eu vou usar essa base aqui da linha Power Stay. Bom, essa base foi a que mais se adaptou comigo. Que eu mais gostei da cobertura, da textura. Eu já testei outra base da Avon, que eu já fiz resenha aqui no canal pra vocês. A Real Matte. E não funcionou pra mim. Muito seca, mesmo eu hidratando muito. E ela era tão seca a ponto de craquelar. Eu sei que muita gente amava, mas comigo não deu certo. E aquilo, né? Cada pessoa reage de um jeito. Essa base, ela é bem estranha. Quando você coloca na pele, olha que louco. Deixa eu dar um zoom. Olha a cor dela, gente. Fica super escuro, ó. Parece que vai, né? É... Dá tudo errado. Só que a hora que você começa a espalhar, ela clareia. Olha a diferença de lá onde eu não mexi e daqui onde eu já mexi. Tá vendo? Ela vai clareando. Eu não sei dizer por que isso. Mas é estranho, né? Bem estranho. A minha cor é bege claro. E essa base, eu gosto de ir aplicando ela do jeito que vocês estão vendo aí e espalhando. Um pouquinho de cada vez. Parece que ela adere melhor. E também que toda pele no final fica melhor, sabe? Vamos então pro corretivo. O corretivo da mesma linha da base. Ele é a cor 135. Eu achei o tom mais próximo, assim, pra iluminar. Ele fica também um pouquinho mais claro. Eu gostei da textura dele. Gostei mesmo. Achei cremosinho. Acho que eu vou até comprar um da minha tonalidade pra camuflar, sabe? E agora, a gente vai espalhar com uma esponja. Olha que tonalidade linda que ele tem. Ele não é aquele branco, mas também é aquele amarelado, sabe? Ele é lindo, lindo, lindo. Eu gostei muito dessa tonalidade. E ele espalha muito bem. A espalhabilidade dele. Olha só como que ele... O pouquinho que eu apliquei, eu já consegui espalhar em toda a região que eu queria iluminar. É isso que eu gosto nos corretivos de iluminar, sabe? Que tem uma boa espalhabilidade. Antes da gente selar toda essa pele, a gente vai testar esse produto aqui que eu nunca testei. Deixei até aqui na embalagem pra gente ver juntas. Ele é a cor pink. Adorei a embalagem, porém, eu achei caro pra quantidade que vem. Acho que tinha que vir maior. Mas ok, né? Vamos testar. Então, olha só como que ele é. Ele é tipo uma esponjinha. Aí você aperta e sai o produtinho ali em cima, ó. Vou clicar aqui na maçã. Mas e aí? Você espalha com isso aqui mesmo? Ai, que medo. Vou espalhar com a esponja, tá? Porque eu confio mais. Vamos ver se isso aqui espalha, né? Se não tira, que tá embaixo. Acho que com o dedo fica até melhor que com a esponja. O meu sonho sempre foi criar um projeto online aonde eu conseguia desenvolver técnicas profissionais pra vocês. Porém, com a nossa realidade. E mostrar pra vocês que maquiar clientes é muito mais fácil do que vocês pensam. Eu apanhei muito na maquiagem. Até aprender tudo que eu aprendi hoje. Porque ninguém ensina a gente, tá? Ó, eu vou trazer um pouquinho aqui pro nariz também. Eu criei um workshop online, que vai ser gratuito, pra você que sonha ser maquiadora profissional, que é maquiadora iniciante, ou que é insegura, ou que não sabe o que fazer agora nessa época, né? Pandemia. As coisas estão diferentes. E a gente precisa entender essa mentalidade da galera. E é a mentalidade dos novos maquiadores. A gente precisa entrar nessa onda pra gente ir com o barco, né? Senão a gente vai ficando pra trás. Pra você se inscrever nesse workshop que vai acontecer, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai se inscrever. Vai entrar lá no nosso grupo. E a partir do nosso grupo você vai receber o link para a live, tá? Eu tenho certeza que de alguma forma vai te ajudar. Como eu sempre falo aqui pra vocês nos vídeos. Gente, a minha proposta, a minha ideia é ajudar vocês de alguma forma. E se eu consigo ajudar vocês, nem que seja isso aqui, ó. Já valeu o meu vídeo, já valeu o meu dia. O primeiro link aqui na descrição é pra você se inscrever no workshop Maquiadora 360. Eu queria muito trazer esse conteúdo pra vocês. Eu queria muito trazer esse projeto. Porque é algo que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Então, se vocês confiam em mim, acreditam no meu trabalho. Eu tô ansiosa demais pra poder entregar tudo que eu sei. Pra poder facilitar a vida de vocês. Porque quando eu comecei eu não tive ninguém pra falar assim comigo. Pra falar o que eu vou falar pra vocês, viu? Vem participar, se inscreve pra esse workshop. Vai tá demais. Agora eu vou selar minha pele. E seguinte, eu vou usar este pó. Então, eu vou usar o bege claro pra selar aqui embaixo, ó. Nessa região. Eu vou selar com a esponja mesmo. Então, eu vou pegar aqui. E aqui embaixo, onde a gente aplicou o corretivo claro. Nós vamos aplicar esse pó mais claro pra não perder essa iluminação. Aí, já aplico aqui na ponta do nariz. Aplico aqui na testa. Todos os lugares que a gente aplicou o corretivo mais claro. No restante do rosto, a gente vai usar o bege médio. E aí, eu vou usar com pincel, tá? Ao invés da esponja. E aí, eu comprei esse pó pra pele negra, como eu falei. Mas também dá pra fazer contorno. Porque olha a tonalidade dele. Eu vou pegar o meu pincel de contorno. A gente já tá com um blush aqui, né? Então, a gente vai construir o contorno daqui pra lá, tá? Pega aí um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do meu pó. Tirar o excesso, porque é um pó, né? E geralmente o pó, ele é mais seco. Então, tem que tomar cuidado pra não manchar. Iluminador, eu não tenho nada da marca. Mas eu vou usar o iluminador meu, tá? Inclusive, essa marca aqui. Olha que lindo esse iluminador. Ele é a cor 1. Ele é aquele iluminador bronzer. Mas ele não tem, tipo, um fundo que deixa você escura, sabe? Quando você é clara, né? No caso. Mas morenas também consegue usar. Porque eu usei numa morena e ficou lindo. É uma marca aqui da minha cidade. O nome Amora. Muito lindo, muito lindo. Eu fiz primeiras impressões lá no Insta. Pra mostrar pra vocês lá. E eu amei. Fiz uma maquiagem super artística. Azul. Testando. Olha que lindo esse iluminador. Vamos fazer os olhos, então. Então, agora eu vou usar o meu corretivo claro, como fixador, né? Ele é um corretivo bem seco, sabe? Isso que eu percebi. Então, ele vai ajudar a fixar as sombras, que a gente vai usar pó. Vocês vão ver. Dá pra fazer um super olho, super maravilhoso, usando pó compacto. Claro que a gente vai ter ajuda de sombras, né? Mas a gente vai usar a maioria pra compacto. Vocês vão ver. Vamos começar, então, esse espumado com o nosso pó escuro. Sim, a gente vai começar marcando. E vamos fazer uma bolinha no ponto mais alto. Uma bolinha no começo. E uma bolinha no final. E agora, a gente junta todas essas bolinhas. Vou precisar de ajuda de uma paleta de sombra, pra gente esfumar esse marrom, entendeu? Então, eu vou pegar aqui a minha paletinha da Ruby Rose, que tem esses tons de marrons bem neutros. E eu vou usar esse tom aqui, ó. Ele é um pouquinho mais claro que esse. Porque agora a gente vai esfumar essa borda. Porque não pode ficar marcado, né? Um pincel mais fofão também, pra ajudar. Esse é o 143 da Dye Makeup. Vai trazendo pra fora um pouquinho. Aqui no comecinho. E você vai esfumar mais a pálpebra fixa, tá? Ao invés de descer pra pálpebra móvel. É isso que eu falei pra vocês. Que precisa de ajuda de um tom mais claro, sabe? Pra dar transição. Dá pra fazer só com esse tom? Dá, mas a gente vai te dar mais trabalho de esfumar isso aqui. Agora eu volto com o pincel pequeno e com o nosso pó. E faço um pouquinho mais essa marcação. Mas como já tá esfumado, é mais fácil, ó. Agora eu vou escurecer um pouquinho mais esse nosso tom de contorno. Esse nosso tom de pó. Olha que lindo que fica o tom de pó. Já peguei pra minha vida pra fazer esses tons de marrons. Eu vou escurecer um pouquinho, porque a gente vai fazer um recorte. Nessa linha do recorte, eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Pra dar aquela nuance mais profissional. E aqui na nossa paletinha, a gente tem também, ó. O marrom mais escuro. E eu vou em cima do côncavo, gente. Em cima, fazendo um esfumadinho. Na verdade, eu vou fazer um pré-cut. Que essa linha vai me ajudar a fazer o recorte. Eu volto com o pincel do contorno lá, do pó. E dou uma esfumadinha nessa linha. Eu vou usar esse pincel do Dye Makeup 113. Com o nosso corretivo Color Stay, eu vou fazer o nosso recortezinho. Vou deixar passando aí pra vocês como eu faço. Recineiro, eu marco essa linha. Depois, eu marco com o recinho. E venho fazendo o contorno. Tipo, carimbando, tá vendo? E aqui, a mesma coisa, ó. Eu tinha que esperar o cartão liberar. Porque deu cheio. E aí, eu já fiz a sobrancelha. Eu não tenho nenhum produto da Avon que eu uso em mim, sobrancelhas. Mas, pra atendimento, eu uso esse aqui da Mark, né? Que é uma linha da Avon. Ele é pra loiras. E eu uso bastante em atendimento ele, viu? Porque ele é um tom muito bom. Deixa a sobrancelha um tom ok. Mas eu faço uma misturinha entre esse tom que eu usei em mim. E esse daqui, pra loira não ficar muito apagado. Agora que eu já apliquei o corretivo, nós vamos usar primeiro o nosso tom. O mesmo pincel que a gente tava aplicando. A gente vai fazer como se fosse um delineado. E aqui, ó. Nós vamos puxar em direção ao final do recorte. Deixa bem marcadinho assim, porque depois nós vamos vir com o pó esfumando, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Se você tem um olho grandão, aí você vem até o final. Eu vou deixar só até a metadezinha. Eu vou vir com o nosso pó. Então, eu vou pegar o pincel. Você pode limpar esse pincel, tipo, tirar o excesso. Ou pode até pegar outro, né? Eu vou usar o mesmo. Com o nosso pó da Avon, nós vamos esfumar nas bordinhas agora desse marrom. Com o pincelzinho de depositar, agora a gente vem aplicando esse pó em todo esse espaço aqui do corretivo. Pra não craquelar e ficar esse tom mais clarinho. Depois que você selou, você vai vir com o pincel, tá? Com o pincel limpo. E agora, nós vamos dar um toque de cor aqui nesse... Entre os marrons e o pó, né? E eu vou vir com o tom mostarda, que é um tom que eu gosto muito. Que eu mais gosto de usar entre marrons. Aí você pode aplicar qualquer tom que você achar melhor, tá? Eu sempre gosto de usar mostarda. Embaixo, com o pincel sujo, ó. Eu só vou sujar aqui no cantinho externo. Emendando com o delineado que a gente fez ali, tá vendo? Depois a gente vai limpar, se borrar. E sempre lembra de limpar aqui o cantinho, ó. Com a esponja, pra dar um acabamento mais bonito. Você vai pegar essa cola, pega aqui, ó, no aplicador. E a gente vai fazer uma linha nesse nosso recorte. Porque a gente já tem a linha aqui, né? Então você pega e vai colocar essa cola bem aqui, ó, na pontinha. O glitter é esse daqui, da Ruby Rose. E a numeração dele é a cor Platinum. Platinum, acho que é assim que fala. Aqui é a cor dele, mas eu vou deixar aqui na descrição. Ele é basicamente, gente, um dourado, ó. Esse é o que eu usei lá no Instagram também. Agora você vai pegar com a pontinha e vai colocar esse glitter bem tranquilinho, devagarzinho, fazendo uma linhazinha. A intenção não é que fique uma linha certinha, tá? Deixa ele ficar meio bagunçadinho, não tem problema. Eu apliquei cílios. Os cílios que eu usei é o G811. Esse daqui, ó. Que eu só tenho esse agora. E olha como que fica bonito o resultado final. Esse tipo de maquiagem, você pode usar qualquer tipo de batom. Porque é uma maquiagem neutra, né? Olha só como que é super neutro, super bonito. O batom que eu vou usar é o Caputino. Finalizo por aqui essa maquiagem. Olha que maquiagem diferente. Nossa, eu não costumo fazer esse tipo de maquiagem. Por isso que eu pensei nessa proposta, nessa ideia. Também as cores que eu usei, tipo os marrons que dá pra você adaptar. E dá pra você também usar um pó mais escuro. Ou uma sombra de sobrancelha. Fica assim a critério de vocês a ideia. Porque é um marrom. Independente do tom, né? Que você tem aí, do que você tem. Dá pra substituir. Eu amei o resultado final. O único produto que eu não conhecia mesmo era o blush. E assim, eu não selei. Mas eu viria com um tom em pó pra selar e pra dar mais uma intensidade. Porque tá legal assim, mas pessoalmente tá um pouquinho mais fraquinho. Talvez eu aplicaria um pouquinho mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta de vídeo. Se eu estou meia aérea, me desculpa, gente. Eu ainda estou voltando a minha rotina de trabalho, de gravações. Eu fiquei dias... Parece que você fala assim, ai, mas você ficou só quatro dias. Gente, mas quatro dias é muita coisa, viu? Muita coisa. Eu praticamente gravo todo dia. Eu amo essa rotina, essa correria de gravações. Realmente eu relaxei, sabe? Eu fiquei doente. Esfreiei a cabeça. E aí, tipo, relaxei. Saí assim, ó. Então, agora eu preciso voltar pra essa minha rotina que eu amo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Não se esquece de participar, de se inscrever pro workshop. Que esse projeto tá muito lindo. Eu quero muito ajudar vocês. Ó, não solta a minha mão que eu não vou soltar a mão de vocês, viu? Vai vir muita coisa boa pra vocês, pra mudar a vida de vocês. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!